Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas do Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente mostra o torneio de futebol organizado pela Igreja Batista de Monte Tabor aqui no Rio. A gente foi conhecer os bastidores do Rio Open, que acontece ao longo da semana aqui na Cidade Maravilhosa. Tem homenagem ao Oscar na NBA e as notícias do esporte olímpico. E o futebol vem cheio de goleadas nos campeonatos estaduais. Pessoal, e falando em futebol, tem uma galera que está com tudo no esporte cristão. São os membros da Igreja Batista Monte Tabor aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Pois é, no fim de semana a comunidade promoveu um campeonato de futebol. E só teve craque, hein? A gente vai acompanhar um pouco desse evento agora. O sábado foi de muito futebol na Igreja Batista Monte Tabor, em Campo Grande, só no oeste do Rio. O evento começou às 11 da manhã e durou até às 5 horas da tarde, com seis times participantes. Segundo o organizador do evento, a ideia do campeonato surgiu no início de fevereiro, pela líder dos jovens, com a proposta de arrecadar dinheiro para o retiro da igreja. Com um dia inteiro só de goleada, o time vencedor da competição foi o Grêmio. E em segundo lugar, foi o time Real da Bica. Ambos ganharam prêmios. O terceiro também não ficou de fora, ganhou uma medalha. E até o artilheiro também teve um troféu pela participação. Com o sucesso do evento, a ideia é fazer mais campeonatos como esses daqui pra frente. Esta equipe tem visado evangelizar, trazer pessoas que gostam do esporte, que gostam do esporte, a praticar o esporte e aqui ouvir a palavra de Deus. Temos ganhado muitas almas para Jesus. Pessoas têm sido batizadas e assim trazido toda a sua família para ouvir a palavra de Deus. A igreja tem crescido com este meio de evangelização. Você viu ali que o pastor Edson estava dando a entrevista, chegou alguém chamando ele, calma aí que eu estou falando com a imprensa, rapaz. Aliás, agradecer aí ao nosso colega aqui, nosso amigo, o Roscão, né? Conhecendo carinhosamente todo mundo com o Roscão, que é o Alex Vasconcelos, que foi lá, fez as imagens, participou. Só não entrou em campo, né? Deveria ter ouvido e dizer que bate um bolão. Não, e na zaga, meu irmão, não tem pra ninguém. Tira tudo. Galera, olha, todo mundo está de parabéns também lá na Igreja Batista, que está promovendo esses eventos. Vocês já acompanharam algumas coisas que eles fizeram aqui no Atletas, estão sempre mandando fotos para a gente. Tudo que eles fazem de esporte, participando aqui, é isso aí mesmo. Tem que fazer sempre praticar esporte e dessa forma é muito bacana. Parabéns. Muito bacana. Quem quiser também mandar aí seu futebol, seja na rua, na igreja, é só mandar aqui para a gente que está botando lá sim. Vai aparecer no programa, isso aí. Agora a gente vai falar de vôlei de praia. Apesar da frustração de terminar os Jogos Olímpicos do Rio sem medalhas, Larissa e Talita continuam juntas. E a parceria rendeu frutos. Neste final de semana, elas garantiram por antecipação o título do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia ao avançarem às quartas de final da etapa de Maceió. Larissa e Talita chegaram à etapa de Maceió com 1.840 pontos contra 1.280 de Bárbara e Fernanda. Aí ficou fácil para as meninas garantirem o tricampeonato da dupla. O título nacional é o nono da carreira de Larissa, que assim ultrapassou Adriana Beari e Sheldra, que venceram oito vezes. Em entrevista, Larissa afirmou que está muito feliz com mais um título na carreira. Disse que treinou muito e agradeceu a todos que contribuíram para esse momento tão especial. Na disputa masculina, Álvaro Filho e Simon levaram a melhor sobre Evandro e André Stein e conquistaram a etapa alagoana do Circuito Nacional. Álvaro Filho e Simon superaram o calor acima de 40 graus e a dupla adversária, Evandro e André Stein, na praia de Pajussara. Foi uma reedição da disputa pelo ouro no Major Series de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, com o mesmo final. Vitória de virada por dois sets a um. Com resultado, Álvaro e Simon somam agora três ouros, três pratas e um bronze nas sete etapas da temporada 2016-2017 do Circuito Brasileiro. Não ficaram de fora do pódio em nenhum torneio. O próximo compromisso dos times é na etapa de Aracaju, no Sergipe, do Tour Nacional, que será realizada de 17 a 19 de março. E falando em esporte olímpico, a Coreia do Sul está de volta ao cenário das grandes competições internacionais. Ano que vem, a cidade de Pyeongchang vai sediar os Jogos Olímpicos de Inverno. Esta é a terceira vez que a competição será realizada em solo asiático. E as obras estão indo de vento em popa e quase tudo está pronto para as provas. Vejam só como é que estão os preparativos. De acordo com o presidente do comitê organizador, Kim Jin-sung, o orçamento está previsto em 9 bilhões de dólares, sendo 7 bilhões só em infraestrutura. Os sul-coreanos reforçaram o lema dos Jogos, Novos Horizontes. Jin-sung afirmou que os esportes de inverno ainda são subdesenvolvidos em relação à Europa e à América do Norte. E segundo ele, Pyeongchang vai abrir uma janela de oportunidades para o continente. No deslocamento, a promessa do comitê organizador é de uma maior facilidade e velocidade em relação à última edição em Sochi, na Rússia. O presidente do comitê organizador declarou também que a Coreia do Sul é um dos países mais seguros do planeta e não irá poupar investimentos por entender que segurança é um dos principais fatores para o sucesso de uma Olimpíada. Os funcionários trabalham diariamente para deixar tudo pronto o quanto antes para a competição, que será disputada entre os dias 9 e 25 de fevereiro de 2018. Pessoal, a gente vai fazer agora uma pausa e na volta, destaque para a homenagem ao gênio do basquete, Oscar Schmidt, na NBA. E os bastidores do maior torneio de tênis da América do Sul, o Rio Open. A gente volta já já. Atletas no ar de volta. E chegou a hora que todo mundo gosta, que é a revelação do sorteado que vai levar esta camisa aqui. A gente vai mandar o prêmio lá para o João Fernando, que trabalha na escolinha do Flá de Belfor Roxo. Você entrou lá, ele entrou lá no Facebook, né? Participou e vai levar o brinde. Vou mostrar aqui para o Webers aqui, para ele abrir aí a camisa para o nosso contemplado, para ele dar uma olhada. Aí, rapaz, tu ganhou essa camisa aqui, ó. Muito bonita, né? Unidos pelo amor do mestre. Isso aí. Muito bacana. Mensagem legal. É, a produção vai entrar em contato com você aí, para você, para mandar o endereço para a gente enviar aí para a sua casa, hein? É, o Ferreiro aqui atrás da câmera está aqui dizendo que ele quer ganhar a camisa também. Tem que ir lá no Facebook, velho. Faz um vídeo, Ferreiro, e manda para a gente aí. Então, ó, para participar dos sorteios, basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp, no DDD 21 979 864957, pelo e-mail atletasnoar, arroba boasnovas.tv, ou curtir as nossas publicações lá no facebook.com barra atletas no ar. Manda aí para a gente, hein? Após 33 anos recusando a NBA, Oscar Schmidt entrou em quadra para uma partida de basquete pela Liga Americana. No final de semana, o brasileiro participou do jogo das estrelas em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Antes, o jogador já havia sido homenageado pelo Nets, time da NBA, o qual foi draftado em 1984. Foi emocionante a consagração de Oscar pelo Brooklyn Nets na semana passada. Lembrando que esse tipo de homenagem só costuma acontecer com atletas que são referência no clube. E o brasileiro nunca havia vestido a camisa da equipe na NBA, porque naquela época, a Federação Internacional de Basquete não permitia que os atletas da NBA defendessem seus países em competições internacionais. E Oscar preferiu continuar servindo a seleção brasileira. Prova que o nosso Monsanta é um dos brasileiros mais respeitados no mundo dos esportes. E nesse final de semana, mais um dia histórico para Oscar. Ele participou do All-Star Game, o jogo das estrelas da NBA. E ele mostrou que ainda está com a pontaria afiada. Apesar de não permanecer muito tempo no jogo, o Monsanta teve 100% de aproveitamento nos arremessos, anotando quatro pontos. Vestindo a camisa 14, Oscar então enquadra pelo time leste. Em um dos lances, recebeu o passe da atriz Raquel Demita e chutou da entrada do garrafão, com a categoria de sempre, fazendo uma cesta de chuá. No último quarto, brigou pela bola e conseguiu chutar fazendo mais dois pontos. No fim, o ponto de Oscar contribuiu para o triunfo do time leste, que venceu o Oeste por 88 a 59. Parabéns, Oscar, que é um dos grandes gênios do nosso esporte. Agora falando de Fórmula 1, a equipe Williams divulgou imagens do carro para a temporada deste ano da Fórmula 1. A apresentação oficial é só na sexta, mas a Williams já divulgou as imagens do carro que será usado na temporada 2017. Será o 40º ano da escuderia na Fórmula 1. O time é formado pelo brasileiro Felipe Massa e o jovem canadense Lance Stroll. O nome do novo modelo é FW40, exatamente em homenagem aos 40 anos do time na categoria. Uma das mais tradicionais equipes da Fórmula 1, a Williams tem sete títulos de piloto e nove de construtores. O vídeo foi postado com um aviso. A espera está quase no fim. Um primeiro olhar na Williams Mercedes FW40. Vamos abrir o nosso giro pelos estaduais com o Campeonato Mineiro. A goleada do Atlético sobre a América foi comandada pelo artilheiro Fred. Já o Cruzeiro ficou só no empate com o URT. A Raposa até começou na frente. Luan derrubou Rafinha dentro da área. Pênalti que Ábila bateu muito bem. 1 a 0. Mas o URT correu atrás do prejuízo. Carlinhos foi avançando e deu um presentão para Gabriel Ceará. Bater na saída de Rafael. 1 a 1. No Mineirão, o Atlético Mineiro goleou a América. Depois de jogada de Otero, a defesa do Coelho cortou. Mas Fred não deixou passar. Fábio Santos cruzou na cabeça de Fred. Aí ele não perdoa, né? 2 a 0. O América diminuiu com o Hugo Almeida livre dentro da área. Mas o camisa 9 do Galo estava impossível. Robinho deixou o atacante na cara do gol. Hat-trick do Frederico, rapaz. E ainda deu tempo para mais um gol do Alvinegro. Sabe de quem? Não. Dessa vez não foi do Fred. Maicon Suel guardou dele. 4 a 1 Atlético. A rodada deixou o Atlético isolado na liderança com 12 pontos. 2 a mais que o vice-líder Cruzeiro. No Rio Grande do Sul, o Grêmio deixou a vitória escapar no fim da partida. Mas ruim mesmo está a situação do Internacional. que ainda não venceu nesse estadual. O Passo Fundo recebeu o Internacional em má fase. Doido para sair da crise. O time do interior começou mostrando que não daria moleza para o Colorado, não. Charo cruzou na área. E Rodolfo Mol fez de cabeça 1 a 0. É, mas o Inter reagiu. Nesta jogada, o juiz marcou o pênalti. Com muita, muita calma, Brenner cobrou e deixou tudo igual. Também foi de Brenner a virada do Inter. E quando todo mundo achava que a vitória colorada finalmente sairia, aos 47 do segundo tempo, levantamento na área e Eduardo Henrique fez contra. É, não está fácil não. 2 a 2 placar final. O Grêmio jogou em sua arena contra o São José. Bolanhos fez uma ótima jogada. Tabelou com o Lincoln e arrematou na saída do goleiro. Mas aos 42 do segundo tempo, Rafinha recebeu dentro da área e chutou o rasteiro. 1 a 1. O Novo Hamburgo lidera o Gauchão com 9 pontos. Com 7, o Grêmio ocupa a 4ª posição. O Inter, que tem só 3 pontos, é o 10º colocado. Esta semana, o Brasil recebe o Rio Open de Tênis. O evento começou ontem e segue até domingo. E eu fui lá conferir os bastidores dessa disputa que traz para o Brasil os melhores tenistas do mundo. O Cristo Redentor está de braços abertos mais uma vez, recebendo atletas e espectadores para mais um Rio Open. O torneio é o primeiro ATP World Tour 500 da história do Brasil, sendo um dos 22 mais importantes do calendário. Nomes de peso, como o japonês Kei Nishikori, quinto do mundo, o experiente espanhol Davi Ferrer e o brasileiro Tomás Beluti, estão entre as feras que está batendo uma bolinha em quadras brasileiras. E, amigo, está fazendo um calor danado no Rio. E nem isso conseguiu espantar quem veio prestigiar de pertinho os atletas, tirar aquela foto bacana e se divertir. Já todo ano vem. Acabamos de chegar, mas com certeza vamos curtir bastante o dia de hoje. Com a expectativa aí de ver bons jogos? Com certeza. Bons jogos. Vamos agora para a quadra principal. O filho do seu Alexandre, que também se chama Alexandre, é tenista e sonha em um dia brilhar no Rio Open. É um sonho de estar representando o Brasil e os caras aí são monstros. Para poder jogar isso aí é difícil? O cara tem que ter muito treino, muito investimento? Como é que é? Cara, com dedicação você consegue chegar lá. Tem que abrir mão de muita coisa, mas você consegue sim. E quem está de volta ao Rio Open é Dominique Thin, o austríaco de 23 anos, que é o oitavo do ranking da ATP, promete fazer bonito na cidade maravilhosa e dar muito trabalho aos atletas brasileiros. Mesmo depois do treino em um sol escaldante, Dominique estava de boa, dando autógrafos e posando para fotos. Até eu tchetei o cara. Olha a selfie. Bom, cortei minha cara, mas está valendo. O brasileiro Orlando Luz, o orlandinho de apenas 19 anos e ex-número 1 do ranking juvenil da ITF, falou da energia da torcida do Brasil. É muito mais calorosa, é muito melhor jogar em casa. O pessoal sabe torcer de um jeito muito legal, eles te apoiam, começo ao fim. A independência de estar ganhando, perdendo, eles estão ali contigo. Isso te dá força para lutar. O Rio Open vai até o próximo domingo no Jockey Club Brasileiro, na Lagoa, Zona Sul do Rio. E tem ingressos a partir de R$ 30,00, hein? Aproveite, leve sua família. Para mais informações, acesse rioopen.com. Muito bacana, e semana que vem a gente vai trazer os resultados aí do Rio. Com certeza. Vamos fazer mais uma pausa, na volta tem as goleadas nos campeonatos paulista e carioca. E você vai acompanhar a evolução no tratamento da ex-ginasta Laís Souza. Não sai daí não, que é rapidinho. Atletas no ar de volta e a gente vai de novo de estaduais, agora no Paulistão. É, rapaz. A rodada teve empate do São Paulo, derrota do Santos, vitória do Corinthians e goleada do Palmeiras. Em Araraquara, o Palmeiras não teve dificuldade para golear o Linense. Dudu deixou o Willian na boa para abrir a contagem. Depois, o Willian fez o passe para Rafael Veiga ampliar. Estava fácil mesmo. Dudu levantou na área, a defesa desviou e Michel Bastos completou a jogada. E depois da tabela com Dudu, Barrios encerrou o passeio em 4x0. Só não foi perfeito porque o volante Moisés torceu o joelho nesta jogada e vai desfalcar o Verdão por pelo menos seis meses. Uma pena. Bom, no sábado, o Corinthians venceu o Aldaques fora de casa. O timão pressionou a saída de bola, que acabou nos pés do turco Kazin, que fuzilou no cantinho. 1x0 o Corinthians. Na Vila Belmiro, a partida do Santos terminou com o mesmo placar, só que a favor do adversário, a Ferroviária. O Peixe até marcou no início, mas o Bandeira apontou o impedimento. É, não sei não, hein? Fato é que a Locomotiva também marcou, e esse valeu. Leandro Amaral subiu mais que todo mundo e fez de cabeça o gol da vitória, 1x0. No Morumbi, o São Paulo não venceu, nem perdeu. O estreante estreou o placar. Lucas Prato subiu entre os zagueiros e fez 1x0 o São Paulo diante do Mirasol. Também de cabeça, Rodrigo Caio ampliou. Só que aí o zagueiro Maicon quis fazer gracinha na entrada da área. É, perdeu e o Mirasol descontou com o Rafael Lucas. Aos 46 minutos do segundo tempo, Xuxa deixou tudo igual. 2x2. O Corinthians é líder do Grupo A com 9 pontos. O Grupo B tem São Paulo na frente com 7 pontos. O Palmeiras é líder do Grupo C com 9 pontos. E o Santos é o terceiro do Grupo D com 6 pontos. A chave é liderada pelo Mirasol, que tem 10. E a rodada também foi de muitos gols no Campeonato Carioca, que já tem definidos os semifinalistas da Taça Guanabara. O Flamengo passeou em cima do Madureira no estádio da Cidadania. Dentro da área, Diego chutou no ângulo para abrir o placar. Guerreiro ganhou do marcador na velocidade e bateu colocado, 2x0. Felipe Vizeu fez ótima jogada pela esquerda e tocou para Manco Ejo, só empurrar para o gol. Rafael Santos bloqueou o chute de Manco Ejo e, na sobra, o menino Lucas Paquetá fez isso aí. Um golaço por cobertura lá da intermediária. Que gol! 4x0 o Mengão, que vai pegar o Vasco na semifinal da Taça Guanabara. O Cusmaltino enfrentou a portuguesa em São Januário. O gol da vitória e da classificação veio quando o Escudeiro cruzou para a Tales, que acertou uma bela cabeçada. 1x0. O Fluminense botou as reservas para jogar contra o Volta Redonda. E a garotada deu conta do recado. Richarlison passou bonito pelo marcador e bateu de canhota. 1x0 o Flusão. Marquinho cobrou escanteio e Reginaldo anotou de cabeça. Richarlison de novo. Após o escanteio, o atacante dominou e fuzilou o gol de Douglas Borges. 3x0 o Tricolor. O adversário do Flu na semifinal da Taça Guanabara será o Madureira. O Botafogo, já eliminado, foi até Bacachá duelar com boa vista. Michael invadiu a área e rolou rasteiro para Pedro Botelho marcar. Depois do escanteio, a bola sobrou para Marcelo Nicásio, que mandou uma espécie de mini-voleio para ampliar para o Boa Vista. Reação do Botafogo. Fernandes deu um corte seco em Antônio Carlos e bateu com o estilo. Leandrinho deu de calcanhar para Lindoso, que serviu Fernandes, segundo dele no jogo. E a virada do Glorioso veio com Leandrinho, que bateu de chapa e contou com o desvio na zaga. Botafogo 3, Boa Vista 2. Os clássicos no Rio de Janeiro vão ser realizados agora com torcida única. A decisão é do Juizado Especial do Torcedor e dos grandes eventos do Rio. A decisão atinge os quatro grandes clubes do estado, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Apenas torcedores do clube mandante terão acesso aos estádios. O pedido partiu do promotor Rodrigo Terra, do Ministério Público do Rio de Janeiro. O objetivo é mudar o atual panorama do futebol carioca que sofre com a violência. Os clubes do Rio de Janeiro, com exceção do Vasco, se manifestaram sobre o pedido antes dele ser oficializado. O Flamengo foi o único que se mostrou totalmente contra a medida. Fluminense também não é a favor e espera que a opção não seja permanente. O alvinegro, por outro lado, afirma que prefere clássicos com duas torcidas, mas admite fazer uma tentativa. Outra medida pedida pelo promotor é o fim da distribuição de entradas para membros de torcida organizada. O Ministério Público também quer que os quatro grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro, a FERG e a CBF, sejam obrigados a cadastrar todos os integrantes de torcidas organizadas, com identidade, CPF e outros dados. No último dia 12, um torcedor foi assassinado, antes do clássico, entre Botafogo e Flamengo, nos arredores do estádio Nilton Santos, o Engenhão. Bom, e o Vasco já se posicionou a respeito dessa situação, né? O Pedro Comeranda disse que não vai jogar. É polêmica, né? É uma pena porque, nesse caso, são os criminosos que estão vencendo essa batalha no esporte, né? Mostrando que, realmente, essa carnificina que acontece fora dos estados está dando resultado. E aí, os times e os torcedores de bem estão sendo acuados por aqueles que se disfarçam de torcedores para ir arrumar confusão nos estados. É uma pena. Uma pena. Em pleno século XXI, o pessoal está brigando por causa de clube, né? Olha, e nem mesmo o histórico ouro olímpico conquistado no Rio salvou o técnico Rogério Micali. Ele foi demitido pela CBF ontem, após a campanha, no Sul-Americano Sub-20, em que o Brasil terminou na quinta colocação e nem se classificou para o Mundial da Categoria. Além dele, o coordenador das categorias de base, Erasmo Damiani, também foi dispensado. E para a gente terminar esta edição, olha que legal. A ginasta Laís Souza, que ficou tetraplégica após um acidente em uma pista de esqui em 2014, postou dois vídeos em uma rede social. Nas imagens, ela está de pé pela primeira vez, rapaz. Muito legal. Acompanhe aí. Em um dos vídeos, Laís Souza tenta empurrar o braço esquerdo para a frente. Em pé, com o auxílio de estabilizadores, faz força, incentivada pelo fisioterapeuta. Empurra para onde? Empurra. Isso, Laís. Em outro, tenta mexer o braço direito. São movimentos quase imperceptíveis, mas para ela, enormes. Outra conquista da ex-ginasta foi ter ficado de pé, sem a ajuda de aparelhos. Laís sofreu acidente em janeiro de 2014, quando se preparava para os Jogos Olímpicos de Inverno. Legal, cara. Parabéns aí à Laís. A gente torce para que a recuperação dela seja muito rápida. Galera, a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta. Pessoal, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau. Tchau. Em Cristo, tudo em minha vida dá certo.